Esse é o hit do Super Inter, que não ganha nem garrochão É mais uma do homem, no tag, paródias, original Não dá pra acreditar, não ganhou nem com valência Como pode isso? Gastaram tudo na feira Comprando o Fernando, Bruno Gomes, Joran, Robertina O Corré e o Alário, é ruim de aturar a seleia inter dos cabeças Como pode isso? Não vai ter mais quem os vença Bastem o Juventude do Roger Machado, que deu um nó No tal Argentino Chacho, a pressão aumentou para ganhar em alguma copa Nem o Ruralito eles conseguiram agora E o Robert e o Renan conseguiam lotar um aeroporto inteiro Para cem idiotas Hoje tô parado pra te contar uma história de um conhecido meu Que todo ano chora, só que na arena todo mundo já conhece Sabe que os colorados são as nossas moranguinhas? Jamais conte isso pra eles, porque o Super Inter arrasa É o Real Madrid dos Pampas, que mais um ano ganha nada E as eliminações tão sendo sempre em casa Estádio Beira Rio lotado pra assistirem as lapadas Tem ruas de choro fora e dentro de casa A soberba continua, enquanto isso ganha o Taça Super Inter tá demais, nos trazendo alegria Como pode isso se eles tem o Valencia? E o Alan Patrick, jogador flopado que não amarra nem A chuteira do Cristaldo Não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar No Tag Paródias com o Falso 9